Morreu João Morreu sem ter maldade Rezou pela dor, pela paz e de amor morreu Tantou o bem, fez no mundo seu dever Deixo fé e glória, vontade pro inteiro Viveu sem falsidade Viveu sem falsidade Deixou o seu canto de paz pra quem canta amor Aê, 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 a maianga Aê, aê, a maianga Morreu queiver! Morreu queiver! Morreu, morreu! Morreu, morreu! Orreu queiver! A CIDADE NO BRASIL